Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal, como eu falei pra vocês, esses vídeos aqui até domingo eles vão ser assim, tá? Sem muita firula, sem muita frescura, tá? Sem vinheta no começo, os amantes aí da vinheta, a vinheta volta segunda-feira, beleza? E vai ser um vídeo mais rápido, mas nunca se esqueça de passar na spacetodaystore.com, tô aqui hoje, ó, e vou gravar esses vídeos hoje todos com a camisa da NASA pra vocês, ó. Tá? Então é tudo conspiração em homenagem a ontem, em homenagem ao Curiosity, que é da NASA, então vai ser tudo gravado com a camiseta da NASA, passem lá, spacetodaystore.com, sempre é o primeiro link aqui na descrição. E nesse vídeo aqui, vou conversar com vocês sobre algo que tem a ver até com o que foi discutido no dia de ontem, lá com a descoberta que o Curiosity fez de compostos orgânicos, e pode ser a possibilidade de vida ou não, e toda aquela conversa toda, e tudo que volta à tona, sempre quando se tem uma descoberta dessa, que é sobre a vida no planeta Marte. Só que a vida no planeta Marte era um negócio muito mais complicado do que a gente pode pensar em tentar descobrir. E esse vídeo aqui tem esse intuito, mostrar pra vocês como que é complexa a, vamos dizer assim, você pensar na ideia de procurar vida num planeta como Marte. Uma das coisas que acaba controlando a vida num planeta, seja ele qual for, é o clima do planeta. O clima do planeta tem um papel fundamental em tudo isso, e no caso de Marte existe uma grande dúvida, os cientistas planetários não chegaram ainda num consenso sobre como era o clima em Marte no passado. se ele era um planeta quente e úmido, ou se ele era um planeta frio congelado, totalmente coberto de gelo. Isso aí é uma grande dúvida que tem, mesmo porque várias feições que tem ali, elas podem representar que a água fluiu, ela fluiu, mas essa água pode ter, ela pode ter degelado depois, descongelado, ter fluído, ou não. Ou Marte era um planeta quente e úmido mesmo, com rios e tudo mais. Isso é uma dúvida que os cientistas planetários têm. E essa dúvida nasce da incapacidade deles de modelar o clima marciano no passado, há 3, 4 bilhões de anos atrás. É muito difícil. Isso porque a primeira coisa que eles tentam fazer é usar os próprios modelos climáticos que tem aqui na Terra. Então, na Terra a gente tem um modelo onde a gente modela o nosso clima, né, principalmente o pessoal que trabalha com previsão do tempo e tudo mais, usa aí os modelos climáticos. E quando eles vão aplicar esse modelo climático à Marte, nada funciona direito. E tem até uma razão por quê, né? Você pegar o modelo climático de hoje e aplicar em coisas do passado é muito complicado, porque primeiro, há 3, 4 bilhões de anos atrás, bilhões eu tô falando, o Sol era muito mais fraco do que ele é hoje. Ele era diferente em toda essa condição. Marte já era mais distante. Ou seja, tudo isso tem implicações que acabam dificultando você aplicar simplesmente modelos climáticos pra resolver esse problema. Mas e aí, como que a gente vai tentar entender, então, como era o clima marciano? Um grupo de pesquisadores resolveu fazer isso. Um grupo de geólogos, na verdade, resolveu o seguinte. Falou, em vez da gente tentar aplicar modelos climáticos, por que a gente não dá uma olhada como que era o vulcanismo em Marte naquele momento? Por quê? Porque Marte tem muitos vulcões. Não é à toa que ele tem lá o maior vulcão do Sistema Solar, Monte Olimpos, tá lá. E ele tem várias províncias vulcânicas, que a gente chama. Ou seja, ele é repleto de vulcões. E, se, por exemplo, Marte foi um planeta congelado, a interação da lava quente do vulcão com o gelo, ela deve ter gerado determinados minerais ali nas rochas marcianas. E isso a gente consegue identificar. Então, a partir do vulcanismo, a gente chegaria a tentar entender como que era o clima de Marte. Essa que foi a ideia que eles tiveram. Isso tem muito a ver com o que acontece aqui na Terra, porque você consegue estudar vulcanismo em regiões glaciais. São vulcões, por exemplo, que estão cobertos de gelo. Esses vulcões, quando você tem a interação da lava com a camada de gelo, você tem ali certas características. Por exemplo, você pode formar o que os geólogos chamam de mesa, que são aquelas montanhas com o cume dela, não é cônico, mas ele é plano. Então, esse é um tipo de montanha que você gera quando você tem esse tipo de vulcanismo em regiões glaciais. Então, você gera mesas, ou, dependendo ali da interação, se a lava acabar não chegando na superfície, ela pode até se manter com a forma cônica tradicional de um vulcão. E toda essa interação, como eu falei para vocês, da lava quente com o gelo, acaba formando determinados tipos de minerais característicos. Então, se você olha para um lugar e encontra esses minerais, você consegue dizer se aquela região ali, ela teve totalmente coberta de gelo ou não, porque você consegue decifrar, digamos assim, como que foi a interação e, através do vulcanismo, então, chegar até o clima daquele planeta. E um grupo de pesquisadores fez exatamente isso, esse grupo de geólogos aí que eu estou falando, eles entenderam que Mars tem muito vulcão, e eles foram atrás desses minerais. Como que eles fizeram isso? Na sonda MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, ela tem a câmera HiRISE, que eu sempre falo dela aqui para vocês, mas ela tem outros instrumentos. Um deles é chamado de CRISM, C-R-I-S-M. Esse instrumento, ele é especializado em detectar diferentes composições químicas, diferentes tipos de minerais na superfície marciana. Então, com os dados da MRO, os pesquisadores ali estudaram os tipos de minerais nas regiões que eles escolheram determinadas províncias vulcânicas em Marte. E, nessas províncias vulcânicas, eles encontraram os minerais característicos da interação da lava com o gelo. Isso é muito legal. Hoje a gente sabe que não tem gelo naquelas províncias vulcânicas. Não tem. Mas, no passado, deveria ter, porque os minerais que a gente encontra aqui na Terra quando tem essa interação, foram encontrados lá em Marte também. Com isso, eles concluíram que, pelo menos essas regiões aí, foram cobertas por gelo. E são regiões que não são regiões polares. O que tudo indica é que Marte, como um todo, deve ter sido coberto por gelo. Ou seja, o clima de Marte, há bilhões de anos atrás, pelo menos de acordo com essa pesquisa, com que esses pesquisadores chegaram à conclusão, ele não era um planeta quente e úmido, mas ele era um planeta gelado, um planeta frio, um planeta totalmente congelado. Essa que foi a conclusão que eles chegaram. E o que tudo isso tem a ver com a tal, a maldita, a tão falada vida em Marte? Bem, não se desesperem, porque isso aí não impede que a vida se desenvolva. Um dos pesquisadores falou, olha só, isso aí é até uma coisa boa, porque a gente pode agora procurar vida em determinados locais específicos, aonde ocorreu essa interação. Aonde você encontrou aquele mineral, quer dizer que no passado você tinha um vulcão interagindo com o gelo. E aquela região ali, ela pode ter gerado pequenos lugares em Martes, em Martes, em Marte, que favorecem a formação da vida. Então, esses seriam lugares pra gente lá procurar e pra tentar encontrar algum tipo de vida. Então, é muito interessante esse trabalho, que começa lá, né, lembrando pra vocês, né, começa lá com o problema de você não conseguir usar modelos climáticos pra representar o clima de Marte. Você vai pro vulcanismo, você descobre esses minerais, e por fim, isso aí acaba mapeando pontos em Marte aonde você deve procurar por vida. Muito interessante mesmo. O que eles vão fazer agora é testar toda essa metodologia que eles desenvolveram em Marte como um todo, pra saber se Marte realmente, ele pode ter ficado, né, durante muito tempo, totalmente coberto de gelo. E eles vão fazer esse teste aí agora pra ver se foi isso mesmo que aconteceu. Então, é muito legal. E isso, e eu trouxe, eu resolvi postar esse vídeo aqui hoje pra vocês pra mostrar a complexidade quando a gente se fala em procurar por vida num planeta, mesmo que seja Marte que tá aqui do nosso lado. É um negócio muito complicado. São muitos fatores que têm que ser levados em consideração. Não é só porque o Curiosity encontrou ontem, né, ontem não, né, publicou ontem o achado dele de compostos orgânicos, que a gente pode sair falando que tem vida, porque a vida não depende só daquilo. A vida depende de vários outros fatores. Do clima, por exemplo. Se tinha gelo, se não tinha. Se tinha vulcão, se não tinha. Então você vai e começa a ter vários outros fatores que influenciam. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve por aí. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho